Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já abro falando do IPCA 15, a prévia da inflação no Brasil, que fica em 0,99% para fevereiro, a maior taxa para o mês desde 2016, e indicando uma reaceleração. Os combustíveis, porém, ficaram estáveis, deixando o posto de vilões da inflação nesse mês. Depois de ter registrado 0,58% em janeiro, esse marco de fevereiro pode indicar que as forças inflacionárias ainda estão longe de se dissiparem. Inclusive, essa leitura está mais próxima do que a gente viu em setembro, outubro e novembro, do que em dezembro e janeiro. Outra forma de a gente ver essa aceleração é no acúmulo dos últimos 12 meses. A gente vinha desacelerando desde novembro no acúmulo, estava em 10,73%, caímos para 10,42% e 10,20%, e agora voltamos a acelerar em 10,76%, nos colocando inclusive acima de novembro. Dessa vez, o que puxou alto na inflação foi o setor de educação. Os preços dos alimentos voltaram a acelerar, com um avanço de 1,2%. Artigos de resistência subiram 1,94%, transportes 0,87%, vestuário 1,11%, despesas pessoais 0,78%. Seguindo falando de Brasil, vamos falar do déficit em transações correntes, no valor de 8,1 bilhões de dólares, apenas para o mês de janeiro. Esse déficit acima do esperado pelo mercado veio em meio à elevada remessa de lucros e dividendos, além de mais gastos com viagens no exterior. A expectativa de economistas pesquisados pela Reuters era de um déficit de 7,8 bilhões de dólares. No acumulado de 12 meses, o déficit diminuiu ligeiramente a 1,71% do PIB, ante 1,74% em dezembro. As remessas líquidas de lucros e dividendos subiram para 2,4 bilhões de dólares em janeiro, vindas de 1,08 bilhão no ano anterior. Com sua vez, os investimentos diretos no país somaram 4,7 bilhões de dólares, ante uma expectativa de mercado de 3,4. De acordo com o Banco Central, os investidores estrangeiros destinaram 5,7 bilhões de dólares a ações e fundos de investimentos neste mês, contra 6,1% em janeiro de 2021. Para o mês de fevereiro, a projeção do Bacen é de um déficit em transações correntes de 2,6 bilhões de dólares, em investimentos direto no país de 10 bilhões. Falo também da dívida pública brasileira, que registra um aumento de 0,05% em janeiro, atingindo R$ 5,616 bilhões. Em janeiro, a dívida aumentou em razão dos gastos com juros, que somaram R$ 32,79 bilhões. Ainda assim, ela segue mais ou menos em linha com o que a gente viu em dezembro. O Tesouro também informou que o custo médio das emissões de títulos públicos no mercado interno passou de 8,49% ao ano para 8,9%. Vou falar também da inflação da construção, que cai para 0,48% em fevereiro, de acordo com o FGV, a taxa é inferior às observadas em janeiro, que foi de 0,64%, e em fevereiro de 2021, de 1,07%. Porém, o acumulado dos últimos 12 meses segue alto em 13,04%. A queda do índice de janeiro para fevereiro foi puxada pelos materiais e equipamentos, cuja taxa de inflação recuou de 1,05% para 0,56%, enquanto os serviços e mão de obra tiveram um aumento da taxa de inflação, os serviços tiveram uma alta de 1,28% em janeiro e agora 1,69% em fevereiro. Já a alta da mão de obra ficou em 0,19%. Agora vamos abrir os resultados, vou trazer da Vivo, da Hyadrogazil, da Gerdau, BRF, Nubank e até da 3R Petroleum. Vamos começar pela Vivo. Seu lucro salta 103%, chegando a 2,6 bilhões de reais no quarto trimestre de 2021. Mas esse salto aqui meio que engana a gente, eu vou explicar porquê. A alta vem em função do reconhecimento de crédito no valor de 1,4 bilhão, então se a gente descontar esse 1,4 bilhão dos 2,6, vai sobrar 1,2 bilhão, o que vai representar um crescimento muito pequeno de menos de 5%. Mas em linha com o EBITDA recorrente, que foi de 4,9 bilhões e teve um avanço de 1,2%. A receita líquida da companhia foi de 11,5 bilhões, um crescimento de 2,8%. Os negócios principais representam 90,6% da receita total. Mas tem outras coisas importantes para a gente acompanhar com a Vivo também. A base de clientes alcançou 83,9 milhões, um crescimento de 5,4 milhões para os clientes móveis. Os excessos pós-pagos subiram 4,8 milhões nos últimos 12 meses. Eles também alcançaram 4,6 milhões de casas conectadas com Fiber to the Home, com fibra ótica, sendo um adicional de 1,2 milhão de casas nesse último ano. A cobertura de fibra da Vivo já está disponível em 327 cidades. Foram 61 cidades a mais em 2021 e um total de 19,6 milhões de casas passadas. Ou seja, casas que têm o serviço disponível, independente de terem ou não contratado esse serviço. E quando a gente fala de Telefônica Brasil, a gente tem que falar de fluxo de caixa livre, que nesse caso totalizou 7,4 bilhões de reais no ano. Seu capital de giro, a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante está negativa, eles estão com mais passivo circulante, isso não é tão confortável, mas é uma empresa muito sólida, muito estável, muito difícil eles perderem receita, então nada a se preocupar. O seu patrimônio líquido segue crescente. A única coisa que me desanima um pouco é que o fluxo de caixa livre do ano, pelo menos do core business, o principal deles, caiu de 11,9 bi para 9,8 bi. É uma queda de 17,4% no fluxo de caixa livre. Vamos seguir aqui com a Haydrogazil, que reporta um lucro líquido ajustado de R$ 788 milhões em 2021, uma alta de 31%. A margem líquida ajustada foi de 3,1% no ano e de 3% no último trimestre, representando uma expansão de 0,3 ponto percentual em relação a 2020. O EBITDA ajustado somou R$ 1,8 bilhão em 2021, um crescimento de 26%, enquanto a margem EBITDA ajustada alcançou 7,1% com uma expansão de 0,4 ponto percentual. A receita bruta também cresceu 20,9%, de R$ 21,1 bilhões para R$ 25,6 bilhões. Vamos seguir falando de Gerdau, cujo lucro aumenta 237% no quarto trimestre, chegando a R$ 3,5 bilhões. Em relação com o último trimestre de 2020, a gente tem uma alta de 237%. Porém, o resultado veio um pouco abaixo do esperado, que era de R$ 3,63 bilhões, de acordo com dados reunidos pela Bloomberg. O lucro líquido ajustado do quarto trimestre foi o recorde histórico da Gerdau para o período, impulsionado por um maior EBITDA, que chegou a R$ 5,22 bilhões. A sua receita líquida teve um crescimento de 58% na base anual, chegando a R$ 21,5 bilhões. O resultado reflete o aumento global das commodities ao longo de 2021 e o impacto positivo da conversão das receitas das operações da Gerdau na América do Norte, influenciados pela depreciação do real. A margem bruta cresceu 4,5 pontos percentuais na comparação anual, chegando a 24,1%, enquanto o custo de venda aumentou em 49% para R$ 16,3 bilhões. A dívida líquida da Gerdau saiu de R$ 9,8 bilhões no quarto trimestre de 2020 para R$ 7,2 no mesmo período do ano seguinte, sendo que apenas 13% da dívida bruta da companhia é de curto prazo. Falo também da BRF, que avança 3,3% no quarto trimestre, com seu lucro somando R$ 932 milhões. O seu EBITDA ajustado do trimestre ficou em R$ 1,68 bilhão, um aumento de 6,3%. A receita líquida do último trimestre somou R$ 13,72 bilhões, um crescimento de 19,6% no comparativo anual. A receita operacional líquida da BRF das operações brasileiras cresceram 12,3% no trimestre, porém o volume de vendas caiu 2,1% ano a ano. No segmento internacional, a empresa informou que a receita operacional líquida subiu 23,6% no quarto trimestre e o volume se manteve estável em 498 mil toneladas. Na Ásia, o quarto trimestre teve quedas tanto na receita quanto de volumes, de 2,4% e 9,1% respectivamente. Vamos falar também do Nubank, que não está na B3, mas é uma empresa brasileira importante de se acompanhar, e eles conseguiram reduzir seu prejuízo a R$ 66,2 milhões. No mesmo período de 2020, esse prejuízo havia sido de R$ 107,1 milhões. Numa base ajustada, a companhia teve um lucro líquido de R$ 3,2 milhões, porém no quarto trimestre de 2020, ela também tinha tido um lucro líquido ajustado de R$ 15,8 milhões. No acumulado do ano, o prejuízo do Nubank foi de R$ 165,3 milhões, uma melhora de 3,6% em relação ao ano anterior. A receita bateu R$ 635,9 milhões, representando um salto de 214% no comparativo anual. No ano, a receita foi de quase R$ 1,7 bilhão, número recorde para a companhia e representando uma expansão de 130,4% em relação a 2020. A receita média por cliente ativo foi de R$ 5,60, representando um aumento de 66,2% em relação ao quarto trimestre de 2020. Para 2021 como um todo, o indicador ficou em R$ 4,5, um aumento de 24,3%. E para finalizar, trago aos resultados da 3R Petroleum, que sai do prejuízo, lucrando R$ 19,7 milhões no quarto trimestre de 2021. Assim, ela reverte o prejuízo de R$ 14,1 milhões no terceiro trimestre. A receita líquida da empresa atinge R$ 250 milhões no período, uma alta de 193,3%, pelo menos em comparação com o quarto trimestre de 2020. O destaque operacional foi para a operação em Macau, que apresentou um quarto trimestre seguido de aumento de produção de óleo, registrando uma alta de 23,9% e 3,1% quando comparado com 2020 e com o trimestre anterior, respectivamente. O EBITDA ajustado com a solidariedade da companhia somou R$ 82,6 milhões no último trimestre, um crescimento de 63,6% na comparação anual. E a margem EBITDA ajustada foi de 48,9% no ano, ante os 26,1% registrados em 2020. E vamos rapidamente aos destaques do Ibovespa, entre as altas a gente vê muitas empresas de energia, Eletrobras, CEMIG, Taesa e de quebra tem aqui Pão de Açúcar. Dentre as quedas, a 3R Petróleo decepcionou com os seus resultados, Banco Inter também cai bastante, 12,12%, CVC Brasil caindo 6,31%, Suzano 6,11% e Alpargatas 6,09%. No Alparo da CP500 está tudo vermelho, com exceção de algumas empresas de saúde e as de petróleo e gás. Destaque aqui para a Tesla, caindo 7% hoje. Já o Ibovespa fechou caindo 0,78%, durante o dia a gente tentou ficar positivo, a gente abriu positivo, mas depois a gente despencou legal, perdemos aqui a média móvel de 20 dias e essa Fibonacci a gente volta, ou sei lá, acima e abaixo dela, assim como a gente fez aqui há um tempo atrás. Porém, as boas notícias para o dólar continuam vindo. Hoje mais uma queda de 1,01% a 5 reais. O dólar está custando 5 reais. Inclusive, como eu já falei no último vídeo, eu sigo achando que é uma ótima oportunidade de dolarização, eu particularmente hoje comprei um pouco de dólar, fiz uma transferência para a minha corretora lá fora. E veja bem, você pode dolarizar a sua carteira, mas mesmo achando que vai haver uma guerra entre Rússia e Ucrânia e vai se desenvolver numa terceira guerra mundial, você não precisa estar alocado em ações. Existem ETFs de renda fixa ou mesmo só na moeda pura. Você tem essa opção. O meu aporte de hoje, eu botei uma parte em um ETF de renda fixa de 3 meses lá dos Estados Unidos, o SHY, e o resto eu comprei em ações lá fora. Inclusive, o S&P com mais uma queda de 1,84%, mais ou menos em linha com o que eu disse quando a gente estava por aqui. E agora a gente está basicamente na baixa que a gente fez aqui no dia 24 de janeiro. Como a gente está bem abaixo da banda inferior de Bollinger, eu imagino que o próximo dia a gente tenha alguma recuperação leve, alguma estabilidade, mas que a gente siga caindo no curto prazo. Quem está me impressionando negativamente são os fundos imobiliários, com mais uma queda de 0,15%. Perdemos todas as principais médias móveis, estamos inclusive abaixo da banda inferior de Bollinger. Confesso que eu não esperava essa derrapada no valuation dos fundos imobiliários dessa forma. Essa é outra classe de ativos que segue bem atrativa. E para finalizar nas criptomoedas, mais um dia de queda de 2,01% para o Bitcoin, aos 37.500 dólares. Mas bem, o Bitbybit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima! Tchau! Tchau!